Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você. E segundo jornalista César Luiz Merlo, Iago Felipe é o novo reforço do Bahia. Ele vem do Fluminense. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia eu sempre trago notícias importantes do Bahia pra você. E o novo reforço do Bahia, 28 anos, pertence ao Fluminense. Não esqueça, deixa o seu joinha aí que sempre apoia o canal. Quero saber o seu comentário, a sua opinião também sobre essa nova contratação que está sendo anunciado aí pelo jornalista César Luiz Merlo. E ative o sininho das notificações pra você receber todas as informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Segundo os jornalistas César Luiz Merlo, Iago Felipe, jogador do Fluminense, é o novo reforço do Bahia. Porém, o portal Extra não confirma essa informação. Diz apenas que o Bahia fez proposta pela contratação de Iago Felipe, Fluminense fez contra-oferta e aguarda a situação. Bahia tem interesse na contratação de Iago Felipe do Fluminense. Os baianos, já sob comando do Grupo City, enviaram a proposta oficial e inicial ao tricolor carioca, que enviou uma contra-oferta e aguarda a decisão do clube nordestino. O jogador tem contrato até o final de 2024 nas Laranjeiras. Inicialmente, o Fluminense não tinha o interesse em negociar Iago Felipe, mas a proposta salarial oferecida pelo Bahia agradou ao jogador, que se mostrou disposto a ouvir o clube baiano. Assim, o tricolor tenta que a proposta de transferência atinja os níveis salariais desejados. Bahia tem interesse em contratar Iago Felipe. Em definitivo, o salário a ser pago ao volante no clube baiano é maior do que o recebido no Fluminense. O staff está ciente e vê com bons olhos a possibilidade de saída do jogador do Fluminense. Em junho do ano passado, o Fluminense renovou o contrato do volante Iago Felipe por mais dois anos. E o novo vínculo, que antes tinha prazo até o fim do ano, agora é válido até o final de 2024. Aí está, portanto, Iago Felipe. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, é o novo reforço do Bahia. Jogador de 28 anos que pertence ao Fluminense. Já segundo o extra, ainda não está confirmada essa situação. Vamos ver como se conclui essa situação. Iago Felipe tem início de temporada desanimador e titularidade ameaçada no Fluminense. Ele era titular do Fluminense, mas Iago Felipe não vive um bom começo de ano no Fluminense e pode perder a posição de titular para Keno. O atacante vem pedindo passagem na equipe com boas atuações, vindo do banco e jogando bem quando atuou pelo time reserva. Está aí então, Iago Felipe está aí nas pretensões do Bahia. E segundo, repito, segundo o jornalista César Luiz Merlo, é o novo reforço do Bahia. Vamos esperar a confirmação da direção do tricolor de aço para darmos a informação precisa para você, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia sempre tem informações importantes e de primeira para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.